Pergunta 630 Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infrigi-la. Então, essa é a diferença da doutrina espírita. Se eu não conheço essas leis, eu posso acertar ou posso errar. Se eu conheço essa lei, eu tenho um caminho mais facilitado para acertar. Então, a doutrina espírita se funda nas leis eternas e imutáveis como o próprio Deus. Que nós chamamos de leis morais. A doutrina espírita não se funda no evangelho. Claro que os igrejificadores do além, Aí fica com aquela blá, 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 Jesus, blá, 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 evangelho, blá, 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 Paulo, blá, 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 não sei o que. São grandes pessoas que viveram, grandes seres, uns mais evoluídos que outros, que falaram mais ou menos de acordo com as leis eternas e imutáveis. Se o que eles falaram está perfeitamente alinhado com essa lei, o que eles falaram é verdade. O que eles falaram está mais ou menos alinhado, é mais ou menos verdade. É mais ou menos o bem. E assim por diante. Então, essa é a questão que separa o espiritismo do espiritismo brasileiro. que se funda na Bíblia, que se funda na tradição, que se funda nas opiniões, no senso comum. A doutrina espírita não. Ela se funda nas leis morais. Ela se funda nas leis morais.